Estamos de volta e vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Já, já estamos. Renovando os meus votos de boa tarde a todos os senhores ministros e advogados. Retoma a sessão no plenário físico do STF, ministro Luiz Fux, presidente do STF. Presidente, novamente, boa tarde a vossa excelência, todos os ministros e ministros e os demais. Presidente, como já foi feito um novo detalhado histórico e relatório pelo eminente ministro relator, também pelo eminente ministro Luiz Marques, eu vou ser extremamente sintético, mas já adiantando que eu vou aqui lançar um terceiro posicionamento. O eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, reconheceu integralmente a ação e julgou procedente, ou seja, a inconstitucionalidade dos artigos. O eminente ministro Luiz Marques conheceu parcialmente da ação e do que houve o conhecimento, o eminente ministro Luiz Marques julgou improcedente a ação, ou seja, declarando a constitucionalidade. Quanto ao cabimento, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator. Não me parece aqui que possa ser afastada a possibilidade de ação de ética de inconstitucionalidade, porque outros artigos de outras leis, de outro momento, esses artigos não foram trazidos pelo autor. Aqui foi uma nova lei, no momento em que foi editada, nova lei do mandato de segurança, substituindo uma lei antiga, uma lei já de várias décadas, e a impugnação foi abstratamente em relação a dispositivos específicos desta lei. Então, presidente, conheço integralmente da ação. E já inicio, para ser extremamente didático, em relação ao artigo 1º, parágrafo 2º da lei, que diz, não cabe mandato de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Aqui, presidente, como se sabe, já foi amplamente discutido, o mandato de segurança é ação constitucional de natureza civil, objeto proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. Me parece que esse final é muito importante no exercício de atribuições do poder público. Isso significa que estão excluídos do conceito, desse conceito, ao meu ver, de ato do poder público, as atividades de nítido caráter privado, como são exatamente aquelas da gestão puramente comercial, praticadas pelos administradores de empresas públicas, as sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público, uma vez que, e é esse o termo da legislação impugnada, o seu desempenho visa garantir regular funcionamento e gestão de atividade econômica desempenhada por esses entes. No dispositivo impugnado, o que é disciplinado é a questão dos atos de gestão de dirigentes. Atos de gestão dos dirigentes são atos estranhos à ideia da delegação do serviço público em si. Os atos de gestão, na realidade, eles direcionam-se, por isso se coloca atos de gestão unicamente. Esses atos de gestão, eles se destinam, a meu ver, à satisfação de interesses privados dos mencionados entes públicos, relativos diretamente à exploração da atividade econômica e, consequentemente, sujeitos ao regime jurídico próprio das empresas privadas, que devem, aqui, as empresas públicas que atuam nesse regime jurídico próprio de empresas privadas, explorando a atividade econômica, devem atuar em igualdade com os particulares. Se não cabe, nesses casos, o mandato de segurança em relação aos particulares, também não deve haver existir em relação aos entes públicos nesse quesito atos de gestão. O que não impede, obviamente, impugnações de outras maneiras, outras ações que possibilitam esse controle. Do contrário, o não cabimento do mandato de segurança iria contra a própria excepcionalidade, perdão, o cabimento nessas hipóteses iria contra a própria excepcionalidade que a Constituição coloca. É o finalzinho, como eu disse, do inciso 69 do artigo 5º, diz, no exercício de atribuições do poder público. Os atos de gestão, nesses casos, não são atribuições de poder público, são atribuições absolutamente assemelhadas às entidades privadas. Então, nesse sentido, eu declaro a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.016, de 2009, julgando, nesse aspecto, o improcedente a ação, como fez o eminente ministro Nunes Marques. No mesmo sentido, aqui, presidente, há uma excepcionalidade, uma excepcionalidade onde se entende possível a restrição e condicionamentos à concessão de medida cautelar. Essa excepcionalidade, das várias, das três hipóteses previstas na lei, essa excepcionalidade está no artigo 7º. Veja, a constitucionalidade da previsão de certas restrições e condicionamentos à concessão do pedido liminar, quando, nos termos da própria legislação, desse próprio artigo, me parece que não há que uma restrição absoluta não afeta o acesso à judicião, não afeta a liberdade e a autonomia do poder judiciário. Porque o que diz o inciso 3º do artigo 7º? Ele diz é que ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente definida. Vírgula. sendo facultado exigir do impetrante calção fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. A lei deixa muito claro, sendo facultado ao magistrado, olha, nada aqui prevê um empecilho absoluto ao magistrado na concessão dessa medida cautelar. no exercício do seu poder geral de cautela o magistrado vai poder analisar se aquele caso específico exige calção fiança ou depósito. Mas se está a inibir a autonomia do magistrado não se está a inibir o poder geral de cautela do magistrado. Está se prevendo uma faculdade, expressamente se está prevendo uma faculdade que eu diria inclusive que se não prevista estivesse o poder geral de cautela e aplicação do código de processo civil permitiriam da mesma maneira. Porque é uma faculdade. O importante aqui é que a previsão é de facultar ao magistrado. E o Supremo Tribunal Federal em mais de uma ocasião nesses aspectos de faculdade da possibilidade de condicionamentos desde que o magistrado analise o poder geral de cautela inclusive em sede de mandato de segurança vem permitindo. Eu cito aqui em meu voto não vou cansá-los ADC número 4 redator para o acordo eminente ministro nosso ex-decano ministro Celso de Mello ADI 223 redator para o acordo ministro da Pertence então excepcionalmente é possível mas eu ressalto aqui até porque vai ser a diferença de meu voto em relação ao eminente ministro Nunes Marques em relação a outros dois dispositivos aqui trata-se de mera faculdade O artigo 7 no inciso 3 caracteriza-se mera faculdade do magistrado que pode ser exercida se entender o magistrado necessário com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica não se trata de um obstáculo é um é um é uma faculdade que de resto vai ao encontro do artigo 300 parágrafo 1º do código de processo civil é que como eu disse se não estivesse prevista aqui estaria prevista genericamente no artigo 300 parágrafo 1º do código civil que diz para concessão da tutela de urgência o juiz pode conforme o caso exigir calção real filhos sólido idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer podendo a calção ser dispensada se a parte economicamente suficiente não puder oferecê-la a mesma faculdade que existe no geral artigo 300 parágrafo 1º existe foi repetida aqui no específico no mandato segurança no artigo 7º inciso é 3 então o presidente aqui também não me parece que haja nenhuma limitação nenhuma restrição ao poder geral de cautela do magistrado para garantia do direito líquido e certo entendo portanto constitucional a previsão do artigo 7º inciso 3º julgando nesse aspecto improcedente a ação da mesma forma entendo em todas as vênias o eminente ministro relator ministro Marco Aurelio entendo constitucional a previsão do prazo decadencial é uma norma positivada desde 1951 é a lei anterior do mandato de segurança no artigo 18 a lei 1553 já previa isso sempre foi analisado como um prazo decadencial que não limita o exercício ou a busca do direito isso não impede que ações próprias sejam manejadas limita o exercício dessa ação constitucional 120 dias para o exercício dessa ação constitucional para a defesa imediata do direito líquido e certo após isso nada impede a busca das vias ordinárias e esse entendimento sempre foi esse entendimento pela constitucionalidade sempre foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal inclusive da vigência da antiga lei da lei 1553 o artigo 18 que foi revogado pela atual legislação o tribunal editou a súmula 632 é constitucional diz a súmula lei que fixa o prazo de decadência para impetração de mandado de segurança e vários e cito no meu voto vários vários acordos do Supremo reiterando isso seria obviamente um obstáculo intransponível e consequentemente a inconstitucionalidade se após esse prazo decadencial não houvesse acesso à justiça não é isso durante esse prazo decadencial há um acesso diferenciado um acesso mais célere se a parte não se utiliza se o requerente não se utiliza desse acesso célere não pode consequentemente depois arguir uma inconstitucionalidade eu reputo razoável e condizente com essa via excepcional de proteção essa via constitucional perdão de proteção ao direito líquido certo a fixação num prazo decadencial de 120 dias para repito extinção do direito de requerer a prestação jurisdicional específica a partir do mandato de segurança o que remanesce totalmente a possibilidade da postulação na via ordinária então aqui é também em relação ao artigo 23 da lei julgo improcedente a ação porque entendo que é constitucional o artigo 23 que prevê o prazo de 120 dias também pedindo todas as vendas ao eminente ministro relator aqui acompanho a divergência em relação ao artigo 25 que prevê não cabem no processo de mandato de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sem prejuízo aplicação de sanções no caso de litigância de má fé não enxergo no artigo 25 nenhuma inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal de longa data já tem posicionamento fixado o entendimento de que não cabe a fixação de verba de sucumbência na via mandamental como bem recordado pelo eminente ministro Nunes Marques não significa que o advogado irá trabalhar de graça até porque há os honorários contratuais o que além a que não estipula são os honorários sucumenciais e a Constituição em momento algum é prever a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais isso é uma norma processual prevista no Código de Processo Civil e pode ser excepcionada como foi aqui excepcionada na lei do mandado de segurança não vislumbro que a vedação de pagamento de honorários advocatícios dessa verba sucumbencial de forma alguma atente contra a inviolabilidade a liberdade a imunidade da advocacia aqui se trata de uma previsão processual limitadora de uma regra não constitucional uma regra também infraconstitucional geral da previsão de sucumbência e assim foi vem sendo entendido tanto pelo Supremo Tribunal Federal a súmula 512 do STF não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança quanto no Superior Tribunal de Justiça a súmula 105 do STJ da mesma forma prevê que na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios então presidente também da mesma forma em relação ao artigo 25 eu entendo improcedente a ação pela constitucionalidade dessa forma em relação ao que eu acompanho o eminente ministro Nunes Marques acompanho a divergência pela improcedência da ação e declaração de constitucionalidade do artigo primeiro do parágrafo segundo questão dos atos de gestão o artigo sétimo inciso terceiro que prevê uma faculdade em relação a calção fiança mesmo a faculdade que é estabelecida no artigo 300 parágrafo primeiro do código de processo civil no artigo 23 que prevê o prazo decadencial de 120 dias e no artigo 25 que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no mandato de segurança então nesses artigos julgo improcedente ação consequentemente declarando a constitucionalidade dos dispositivos legais em relação ao artigo sétimo parágrafo segundo e o artigo 22 também parágrafo segundo vou acompanhar integralmente o eminente ministro relator o eminente ministro Marco Aurélio Perino Venner a divergência inaugurada pelo ministro Lunes Marx e essa questão é realmente importantíssima a questão do mandato de segurança tanto individual quanto coletivo e as liminares a questão a concessão é de liminar em mandato de segurança seja individual seja coletivo encontra ao meu ver assento no próprio texto constitucional a premissa básica da mesa que a premissa básica do meu raciocínio é que assim como habeas corpus no campo penal o mandato de segurança no campo civil e também utilizado no campo penal são ações constitucionais e a questão da cautelaridade é incita a essas ações constitucionais sob pena de nós deixarmos o perdão da palavra capenga a ação constitucional a proteção constitucional é assim se estiverem presentes os requisitos necessários a concessão da liminar os seus efeitos devem ser imediatos imperativos não podendo ser obstados não desconheço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência e vários precedentes dessa corte ora analisam pendem para um lado ora para o outro na questão das liminares retirarem ou não no caso do mandato de segurança retirarem ou não sua força do próprio texto constitucional ou se a cautelaridade estaria tão somente na previsão da legislação processual reitero a minha premissa básica é que a cautelaridade retira a força da própria previsão constitucional e o Supremo Tribunal Federal veio evoluindo no sentido da cautelaridade lá atrás da cautelaridade retirar a força da legislação processual e mais recentemente firmando o posicionamento que faz parte da própria previsão constitucional da proteção ao direito líquido e certo previsto pela Constituição Federal o Supremo Tribunal Federal na ADI 223 ajuizada contra a medida provisória 173 que proibia a concessão de liminares em ações contra o plano econômico Collor 1 o Supremo Tribunal Federal por maioria naquele momento na ação na DI 223 entendeu que a restrição à concessão de liminares não acarretaria automaticamente lesão ao direito individual porque porque naquele primeiro momento décadas atrás as medidas disse o Supremo Tribunal Federal as medidas cautelares servem na verdade ao processo e não ao direito da parte por desvisão da eficácia e utilidade ao instrumento que o Estado engendrou para solucionar os conflitos de interesse dos cidadãos então naquele primeiro momento em relação ao plano econômico Collor 1 por maioria entendeu que a cautelaridade estaria muito mais ligada à questão processual a legislação processual do que incita a proteção constitucional em que pese os ministros Paulo Brossari e ministros Celso de Mello terem já naquele momento entendido que a medida provisória estaria invada de inconstitucionalidades inclusive em relação a essa supressão das liminares no mandado de segurança é importante dizer que naquele momento o julgado do Supremo Tribunal Federal deixou uma janela aberta a possibilidade flagrante a excepcionalidade do juiz analisar via controle difuso uma eventual inconsolididade então deixou uma janela aberta posteriormente o Supremo Tribunal Federal e aí a evolução no sentido de entender que o mandado de segurança integralmente inclusive a sua cautelaridade são cautelaridade e mérito proteções constitucionais o Supremo Tribunal Federal suspendeu diversos artigos da medida provisória 375 em face da inconstitucionalidade exatamente afirmando que a limitação a concessão de medidas liminares pelo poder judiciário é incompatível com a constituição o momento em que o Supremo Tribunal Federal avançou no sentido de que a cautelaridade o poder geral de cautela do magistrado e dos tribunais está dentro da própria do próprio exercício da juisição o Supremo expressamente concluiu que a vedação à concessão de liminares abre aspas obstrui o serviço da justiça criando obstáculos à obtenção da prestação jurisdicional e atentando contra a separação dos poderes porque sujeita o judiciário ao poder executivo fecha aspas então houve essa evolução no entendimento de que presentes os requisitos ensejadores da medida liminar em mandato de segurança a concessão da medida liminar é íncita à finalidade constitucional de proteção ao direito líquido e certo um obstáculo que se coloque aqui intransponível simplesmente pode afastar qualquer possibilidade posterior de proteção ao direito líquido e certo a supressão do poder geral de cautela do exercício do poder geral de cautela do magistrado em mandato de segurança pode simplesmente aniquilar o próprio mandato de segurança e repito as palavras do julgamento da medida provisória 375 obstrui o serviço da justiça as palavras do supremo tribunal federal obstrui o serviço da justiça criando obstáculos à obtenção da prestação judicial e atentando contra a separação de poderes porque sujeito judiciário ao poder executivo e não se diga devido a ver nas posições em contrário é que a eventual concessão de uma medida liminar por parte do magistrado de primeira instância pode tornar o cumprimento daquela liminar pode retornar sem retorno a status quo ora sabemos todos na prática é que a fazenda pública vai cumprir só depois de ingressar com agravo de instrumento com uma suspensão de segurança há inúmeros inúmeros instrumentos que acabam permitindo a fazenda pública é tentar uma reconsideração dessa medida liminar agora se entendermos que a cautelaridade pode ser vedada pela legislação não há nenhum nenhum instrumento que garanta o poder geral de cautela do magistrado e acabaremos realmente me parece aqui sujeitando o judiciário a fazenda pública na eventualidade de leis atos normativos como a presente lei que proíbam ou reduzam a possibilidade de concessão de liminares já defendia isso em estudos acadêmicos desde da edição da lei e já defendia antes em relação a lei anterior do mandato de segurança o juiz poderia afastar difusamente a incidência daquelas espécies normativas por inconstitucionalidade e conceder a medida necessária assim como o juiz difusamente pode poderia e pode fazê-lo entendo que o Supremo Tribunal Federal em sede concentrada deve garantir a efetividade a concretização da proteção constitucional aos direitos líquidos e certos protegidos por mandato de segurança e nessa proteção se engloba a cautelaridade nos mesmos termos o poder judiciário entendo deverá nos mandatos de segurança coletivo entender que é uma criação de obstáculo a prestação judicial e a defesa do direito líquido e certo do impetrante impedir a concessão final de tal terapartes da medida ah mas se conceder nunca mais não é verdade isso na prática sabemos que não é verdade isso na prática é ó o mandato de segurança contra a falenda pública mesmo o mandato de segurança coletivo não deixa de ser uma luta de Davi contra Golias o Estado é fortíssimo e o Estado antes de cumprir qualquer medida automaticamente entra com as medidas necessárias de recorribilidade ah e se perder todas mostra que realmente a cautelar deveria ter sido concedida agora se negarmos desde logo essa possibilidade o Davi nessa luta de Davi contra Golias não vai terá nenhuma outra possibilidade de proteção ao seu direito líquido e certo em várias oportunidades em que aquele lapso temporal poderá colocar em risco totalmente a concretização do direito líquido e certo então presidente entendo é íncito ao mandato de segurança a proteção constitucional do direito líquido e certo o poder geral de cautela do magistrado obstáculos que se coloquem a concessão da medida liminar em mandado de segurança ao meu ver serão sempre inconstitucionais por restringirem uma ação constitucional de natureza civil estampada no artigo quinto da constituição na previsão dos nossos direitos e garantias fundamentais desta forma declaro inconstitucional o parágrafo segundo do artigo sétimo que veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários a entrega de mercadorias e bem provenientes do exterior a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza lembrando que sempre é possível com base no artigo 300 primeiro do código de processo civil se estabelecer uma contra cautela agora a vedação absoluta me parece absolutamente inconstitucional e também declaro inconstitucional o artigo 22 parágrafo segundo que prevê no mandado de segurança coletiva eliminar só poderá ser concedida após audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas dessa forma presidente em resumo conheço conheço integralmente da ação para julgá-la parcialmente procedente com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º parágrafo segundo e do artigo 22 parágrafo segundo nos demais artigos impugnados julgo improcedente ação ou seja entendo constitucionais o artigo primeiro parágrafo segundo o artigo sétimo inciso terceiro o artigo 23 e o artigo 25 é o voto presidente obrigado pela atenção muito obrigado ministro Alexandre de Moraes passa agora a palavra sua excelência ministro Edson Fachin para o voto muito obrigado senhor presidente ministro Luiz Fux reitero a vossa excelência os meus cumprimentos bem como as ministras e ministros integrantes desse tribunal o senhor procurador geral da república e as ilustres advogadas que compareceram a sustentação nesta sessão virtual senhor presidente a matéria me parece já elucidado o suficiente para que eu possa referir-me muito sinteticamente a posição que eu estou subscrevendo a luz de declaração de voto na qual constam os fundamentos respectivos e que irei juntar aos autos e que se singem a enfrentar os seis pontos que aqui foram suscitados ao debate a rigor a seis pontos da impugnação para examiná-los é evidentemente que se coloca a superação das preliminares e a plena cognoscibilidade da ação direta de inconstitucionalidade assim deduzida é como também penso acompanho nesse ponto preambular o pleno conhecimento da ação proposta da pretensão deduzida no âmbito desta ação direta de inconstitucionalidade e que está vertida em seis pontos fundamentalmente o voto que trago a colação senhor presidente substancialmente acompanha sua excelência o eminente ministro relator ministro Marco Aurélio mas peço venha para apresentar divergência quanto a dois desses seis pontos em quatro deles os quatro primeiros eu estou acompanhando mas peço venha para dissentir quanto ao que se refere ao prazo decadencial de 120 dias para a propositura do mandado de segurança e aqui me reporto a enunciação já mencionada de 1977 desse Supremo Tribunal Federal no corpo da súmula 632 segundo a qual é conchonal a fixação de prazo de cadência para impetração no mandato de segurança e mais recentemente pela compreensão que fez um juízo de proporcionalidade entre os eventuais riscos do prazo fixado e o direito subjetivo da cidadã ou do cidadão protegido pela via do mandado de segurança eu estou citando nessa declaração de voto compreensões recentes que vão precisamente nesta direção dentre elas no mandado de segurança 29 108 em sede de embaixo declaração da relatoria do eminente ministro Celso de Mello portanto esse é o primeiro ponto que eu estou nesta circunstância aderindo a dissonância o segundo e último da dissonância senhor presidente se refere a condenação e honorários advocatícios em mandato de segurança que também peço vênia para dissentir do eminente ministro relator tanto em razão da legislação infraconchonal incorporar orientação já pacificada na jurisprudência do tribunal haja vista o enunciado da súmula 512 1969 que é pela leitura constitucionalizada desse mesmo dispositivo e é nessa ordem de ideia que de ideias que entendo bastante coerente o que a advocacia geral da união no ponto trouxe a colação relembrando que o mandato de segurança tendo obviamente natureza conchonal é um co-irmão do habeas corpus sendo que nesse também não há que se falar em condenação em honorários por isso na ação conchonal o que sobreleva ponderar o interesse social e a defesa das cidadãs e dos cidadãos perante uma ilegalidade do estado que não deve ser desincentivada pelo risco de ter a parte que pagar honorários a contraparte cito doutrina nesta ordem de ideias e também precedentes dentre eles mandado de segurança 29 041 da relatoria de nossa eminente ministra vice-presidente ministra rosa weber e também feito no recurso ordinário 1 milhão 207 753 de nossa relatoria por isso senhor presidente sendo bastante sucinto e juntando declaração de voto eu estou acompanhando o relator quanto a inconstitucionalidade do parágrafo segundo artigo primeiro também estou acompanhando o relator quanto a inconstitucionalidade do inciso terceiro do artigo 7 nessa parte que sua excelência cirurgicamente fez referência à expressão a oração sendo facultado exigir de impetrante calção fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica portanto acompanho em relação ao parágrafo segundo artigo primeiro ao inciso terceiro do artigo sétimo e também acompanho a inconstitucionalidade do parágrafo segundo do artigo sétimo e bem como a inconstitucionalidade do parágrafo segundo do artigo 22 são os quatro pontos em que acompanho o iminente ministro relator no exame desta lei 12 016 2009 e peço venha para divergir de sua excelência julgando em procedente os pedidos quanto os artigos 23 e 25 da mesma lei 12 016 é como voto senhor presidente passa a palavra agora a sua excelência ministro na tribuna Luiz Roberto Barroso ministro do STF doutora Carmen Ilha presidente eu quando acontece uma situação como nesse processo eu me lembro já mencionei isso um antigo filme do Monte Python em que em que havia uma corrida de 100 metros rasos era dado o tiro de largada e corria cada um para um lado então nunca se ia saber exatamente quem tinha chegado na frente eu tenho ainda uma posição diferente desse que foram veiculadas até aqui embora eu pense que mais próxima a do ministro Alexandre de Moraes eu também eu entendo que não há inconstitucionalidade no artigo primeiro parágrafo segundo que interdita mandado de segurança contra atos de gestão praticados por empresas públicas e sociedades de economia mista porque pela própria constituição essas empresas são empresas privadas são pessoas jurídicas de direito privado por imposição constitucional e os mandados de segurança tal como previstos na constituição como tipificados na constituição são impetráveis contra atos praticados no exercício de atribuições do poder público e evidentemente empresas exploradoras de atividade econômica controladas pelo Estado não estão no exercício de atribuições do poder público de modo que rejeito quanto ao parágrafo segundo artigo primeiro também rejeito quanto ao artigo sétimo inciso terceiro acho inclusive que a possibilidade do juiz exigir calção vem a favor da parte e eventualmente do endereço também do seu advogado porque permite a concessão da cautelar desde que com as garantias cabíveis também estou julgando o pedido improcedente quanto ao prazo decadencial e igualmente no tocante ao pagamento de honorários apenas porque sempre foi assim embora meu saudoso e querido mestre meu e do professor Luiz Fux e do ministro Luiz Fux José Carlos Barbosa Moreira solitariamente sempre tenha defendido mesmo na lei anterior o cabimento de honorários mas aqui pedindo licença espiritual digamos assim ao meu querido professor eu fico com a jurisprudência tradicional no tocante as duas hipóteses em que há proibição de concessão da cautelar eu não considero que os dois dispositivos sejam inconstitucionais na sua face o parágrafo segundo do artigo sétimo prevê não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza os dois itens finais a jurisprudência do supremo interdita não é só eliminar a jurisprudência do supremo interdita até mesmo a decisão final no sentido de se reclassificar equiparar servidor público conceder aumento ou estender vantagem a posição do supremo tribunal federal que não cabe isso por decisão judicial porém nas outras hipóteses embora eu também ache improvável e provavelmente indesejável a concessão de cautelar eu no entanto vou fazer uma interpretação conforme a constituição presidente para dizer que é constitucional mas interpretado conforme a constituição como uma cláusula oculta que é salvo se para evitar o perecimento de direito portanto considero legítimo a lei restringir a concessão da eliminar porém se houver um risco real para perecimento do direito aí acho que o juiz pode e deve concedê-la não será a regra será a exceção porque quase todas essas situações terão natureza satisfativa compensação de créditos tributários entrega de mercadoria e bens provenientes do exterior mas suponha por exemplo presidente que seja uma mercadoria perecível e aí talvez nesse caso fosse razoável a concessão da eliminar portanto a minha proposta quanto ao parágrafo segundo do artigo sétimo é interpretar conforme a constituição para ler nesse dispositivo uma cláusula oculta que tem o seguinte teor salvo-se para evitar o perecimento de direito o mesmo em relação ao parágrafo segundo do artigo 22 no mandado de segurança coletivo eliminar só poderá ser concedida após audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas também aqui eu acho a norma bastante razoável 72 horas é um prazo bastante razoável e muitas vezes essas decisões também são satisfativas e envolvem muitas vezes gastos ou dispêndios que não se podem recuperar de modo que também aqui eu interpretaria conforme a constituição para ler uma cláusula implícita eu falei oculto anteriormente presidente mas implícita é uma palavra melhor a cláusula implícita de que também no parágrafo segundo do artigo 22 deva-se ler salvo para evitar perecimento de direito portanto numa outra posição mas não muito porque o ministro Alexandre de Moraes nesses dois casos declarava a inconstitucionalidade eu considero que a norma é constitucional mas interpreto-as conforme a constituição para nelas ler uma cláusula que considero implícita que é salvo para evitar perecimento de direito pedindo todas as vênios a todos que me antecederam na verdade não só ao relator eu estou encaminhando presidente nesse sentido julgando parcialmente procedente o pedido para interpretar conforme a constituição esses dois dispositivos na linha do que acabo de enunciar muito obrigado ministro João Alberto Barroso conceda a palavra agora a sua excelência nossa vice-presidente é ministra Rosa Vida obrigada senhor presidente a todos cumprimento na pessoa de vossa excelência saudando ainda o eminente relator o eminente procurador geral da república doutor Augusto Soares as senhoras e senhores advogados cumprimentando pelas sustentações orais entendo também senhor presidente que a matéria já está exaurida não pretendo abrir um novo caminho eu conheço integralmente da ação acompanhando o eminente relator mas no mérito eu peço venia a sua excelência para divergir em parte da posição que aqui defendeu para julgar parcialmente procedente o pedido e declarando inconstitucionais apenas os artigos sétimo parágrafo segundo e vinte dois parágrafo segundo da lei doze mil dezesseis de dois mil e nove enquanto restringem o poder geral de cautela do magistrado ou seja senhor presidente eu acompanho na íntegra a posição defendida e a divergência aberta parcial pelo ministro Alexandre de Moraes pedindo vênia aos que têm compreensão diversa eu entendi extremamente cativante essa colocação do ministro Luiz Roberto no sentido de propor uma interpretação conforme tanto ao artigo sétimo parágrafo segundo quanto ao artigo vinte e dois parágrafo segundo ou seja uma cláusula implícita ou uma interpretação no sentido de que se veda salvo para evitar o perecimento do direito mas prefiro ficar naquela minha posição primeira no sentido da inconstitucionalidade e quando os demais dispositivos fico aqui já com todo respeito na minha visão perfeitamente evidenciado que a partir da própria leitura do artigo quinto 69 da constituição sendo mandado de segurança uma ação constitucional que tem como pilares direito de certo ilegalidade ou abusividade do ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica quando no exercício de atribuições do poder público nada impede com todo respeito que se compreenda não cabível ou incabível o mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados por administradores de empresas públicas de sociedade economia missa e de concessionários de serviço público da mesma forma não vislumbro inconstitucionalidade quanto o artigo 7º inciso 3 na medida em que concede ou consagra uma mera faculdade ao juiz justamente no exercício do poder geral de cautela e faculdade essa que o próprio código de processo civil também a ele confere e igualmente não vislumbro com a devida vênia inconstitucionalidade no artigo 7º perdão acabei de dizer artigo 7º inciso 3 no artigo 23 quando prevê o prazo decadencial de 120 dias nem no artigo 25 quando desincabíveis os honorários advocatícios né ou seja a condenação com honorários advocatícios por óbvio que os honorários advocatícios sempre cabem porque salvo o relógio não há trabalho sem alguma remuneração em suma eu acompanho o eminente relator quanto ao conhecimento integral da ação e no mérito acompanho sua excelência quando declara a inconstitucionalidade do artigo 7º parágrafo 2º e 22 parágrafo 2º da lei 12.016 de 2009 é o voto em síntese eu vou juntar a minha declaração escrita aos autos senhor presidente muito obrigado ministro Rosa Viver passa agora a palavra sua excelência ministro de Stoffel para o voto senhor presidente a ministra Carmen Lúcia havia se comunicado previamente comigo que ela gostaria de fazer uso da palavra antes do meu voto com toda preferência que vossa excelência tem eu então aguardo sua excelência ministra Carmen Lúcia então ministra Carmen Lúcia vossa excelência tem a palavra um minuto não mais que isso presidente cumprimentando vossa excelência e na pessoa de vossa excelência todos os senhores ministros procurador-geral da república e as advogadas que tão brilhantemente assomaram a tribuna antes do meu voto presidente apenas queria falar antes do ministro Toffoli porque como todos nós sabemos esta lei é assinada por ele naquela condição de na ocasião ministro da Advocacia Geral da União mas eu não queria deixar de fazer essa referência antes do voto sua excelência porque esta lei decorre de um projeto que foi anunciado a partir de um ato de hoje um colega nosso que é o ministro Gilmar Mendes que também parece que na Advocacia Geral da União promoveu o estudo e constituiu a comissão com o professor Caio Tasto professor Arnold Waldo e também o nosso querido amigo e colega ministro Menezes Direito que tinha neste projeto quase que um afeto especial e cansou de falar com a gente sobre isso esta lei foi promulgada 7 de agosto de 2009 nosso colega já estava doente morreu no dia primeiro de setembro daquele ano mesmo no período da sua doença ele fazia referência a esta lei e eu não queria deixar de fazer essa referência ao que foi o trabalho hoje muito lembrado nas obras doutrinárias do papel que ele exerceu para que a gente viesse a ter essa lei e também do papel que o ministro Dias Toffoli na sequência levou adiante inclusive depois que entrou no Supremo sucedendo o ministro Menezes Direito enalteceu a obra do ministro Menezes Direito e nas homenagens feitas na sequência daquela terrível perda para todos nós brasileiros e da área do direito e do Supremo foi muito mencionado o papel dele neste último trabalho que veio a dar nessa lei então antes do voto do ministro Dias Toffoli pela honradez com que sempre se ouve em todos os seus atos mas neste caso especificamente que eu sei que esta lei decorreu de um cuidado tão especial do ministro Menezes Direito que ele não teve tempo de assentado na cadeira poder fazer valer a interpretação ou o que ele gostaria que fosse enfim que também a lei existe a despeito dos seus autores e como disse uma vez o Rui Barbosa as leis são interpretadas melhor depois que os seus autores já não estão aí para palpitar e sobre ela se pronunciar mas a lei foi lembrada aqui em um dos votos já acho que o ministro Alexandre que esta lei sucede sucede uma outra que era de décadas atrás da década de 50 mas várias vezes se tentou o ministro Salvo Figueiredo falava muito na mudança dessa lei e afinal o ministro Menezes Direito levou adiante com muito afim com isso e não teve oportunidade de sentado nessa cadeira poder se pronunciar e ser lembrado por todos nós e homenageado também por essa obra então antes do voto do ministro Dias Toffoli eu queria fazer essa referência vou votar rapidamente na sequência mas observar e apenas queria dizer isso ministro Dias Toffoli do meu muito obrigado como cidadã como professor de direito constitucional que cuida exatamente das ações constitucionais e essa é uma delas em sala de aula da honradez com que se ouve com que vossa excelência se há e neste caso dando sequência ao trabalho do ministro Menezes Direito que não teve essa oportunidade de estar na cadeira para exatamente poder usufruir da obra que ele levou adiante com tanta afim muito obrigada senhor presidente muito obrigada Dias Toffoli então devolvo muito obrigado ministro Camilúcia devolvo a palavra a sua excelência ministro Dias Toffoli para fazer aqui aquilo que se denomina de interpretação autêntica senhor presidente mais uma vez renovo os cumprimentos que já fizeram mais cedo mas em especial às advogadas que atuam o meu voto é bastante rápido que eu conheço integralmente da ação nesse ponto de ver em parte do ministro Lúcia que dela conheceu apenas em parte acompanho o relator do conhecimento integral e quanto as análises de procedência e improcedência o meu voto é tal e qual devidas vendas aos que divergiram é tal e qual a do ministro Alexandre de Moraes e salvo engano agora também foi acompanhado pela ministra Rosa Verde esse é o meu voto senhor presidente com a vina o relator nessa questão de mérito nesses poucos pontos muito obrigado ministro de Estófoli passo então a palavra agora a sua excelência ministra Carmem Lúcio presidente mais uma vez renovando os cumprimentos a vossa excelência aos senhores ministros ao procurador-geral e as senhoras advogadas que assumiram a tribuna também seria muito breve no meu voto tenho também o questionamento que toca em pontos que foram objeto de muita discussão de seminários reiterados e repetidos especialmente no que se refere às questões relativas a eliminados parágrafos segundo do artigo sétimo e do artigo 22 mas tudo quanto foi aqui exposto e agora defendi pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil parece que não tem maior sequência eu conheço integralmente da ação com as venas do ministro Muniz Marques mas quanto ao parágrafo segundo do artigo primeiro se o presidente não vislumbre como já foi aqui feito pelos ministros que me antecederam pelo menos em grande parte não vislumbre nenhuma inconstitucionalidade com as venas do ministro que relatou a constituição mesmo estabelece que a autoridade terá os seus atos naquilo que diz respeito com o exercício da função pública ou agente do poder público ou de quem ele faça às vezes e neste caso nos atos que foram excepcionados essas autoridades não fazem às vezes do que a gente do poder público portanto na parte que se refere ao parágrafo segundo do artigo primeiro relativo à gestão comercial especificamente não vislumbre qualquer inconstitucionalidade no ponto julgo em procedente a ação da mesma forma não vejo nenhuma inconstitucionalidade no inciso 3 do artigo 7 no que se refere a faculdade que é oferecida para que o juiz possa verificando as condições de cada de cada caso estabelecer a calção que também já foi lembrado aqui pode até beneficiar a parte neste caso razão pela qual também não vislumbre nenhuma inconstitucionalidade nem acho que aqui de alguma forma se restringe indevida ou inconstitucionalmente o acesso à jurisdição lembrando sempre que o mandato de segurança é uma garantia constitucional portanto o que não possa ser discutido nessa ação poderá ser discutido em outras vias como a gente cansa de afirmar inclusive em decisões da mesma forma o artigo 23 quanto ao prazo decadencial já foi objeto de muitos questionamentos aqui no Supremo Tribunal Federal em discussões também teóricas doutrinárias e sempre se concluiu que como não se veda o acesso porque a possibilidade de o interessado percorrer outras vias judiciais não há limitação ao direito constitucional ao acesso ao poder judiciário portanto aqui também não vislumbo qualquer inconstitucionalidade igualmente quanto aos honorários advocatícios que aqui já foi dito que pode perfeitamente ser objeto de acordo entre a parte e o seu procurador mas neste caso é a fixação de honorários de sucumbência eu lembro apenas que neste caso e na vigência da lei anterior na qual se fixou a orientação jurisprudencial do Supremo especificamente a assombra 512 do Supremo o ministro Seabra Fagundes que era um homem absolutamente cuidadoso e extremamente generoso com as questões relativas ao acesso à justiça dizia que a impossibilidade da fixação se deve à natureza mesma do mandado de segurança que é uma garantia constitucional que não pode onerar nenhum lado nem o outro e portanto neste caso e é por isso exatamente para que se dê cobro a esta natureza constitucional tão especial de uma garantia fundamental que se fixou primeiro a orientação e hoje plasmado na norma na qual eu não visumo nenhuma IVA nenhuma inconstitucionalidade e neste ponto também com as venas o ministro relatou e estou julgando improcedente no ponto a ação relativamente aos parágrafos segundo do artigo sétimo e parágrafos segundo do artigo 22 que são limitações impostas ao poder cautelar do juiz também me parece que neste caso há inconstitucionalidade que precisa de ser afastada eu apenas ainda faço uma referência senhor presidente que nos a interpretação oferecida pelo ministro Barroso verdadeiramente traz uma novidade que poderia ser aproveitada mas parece-me que inconstitucionalidade fica difícil de vislumbrar aqui e eu anoto ainda senhor presidente que como se trata de uma garantia constitucional e portanto a interpretação é sempre extensível eu diria generosa no benefício de cada vez mais aceder mesmo algumas disposições legais são interpretadas em cada caso como os prazos que são estabelecidos que a gente considera prazo impróprio e acolhe manifestações e condições de acordo com os fundamentos que sejam lançados em cada decisão que a nova de inconstitucionalidade pra ser perfeitamente marcada precisa de ser um confronto direto com a constituição que eu aqui vislumbro neste nessa passagem e apenas nessa passagem razão pela qual senhor presidente eu estou conhecendo integralmente da ação com as vênias do ministro Nunes Marques no ponto em que dela não conhece e estou declarando a inconstitucionalidade votando no sentido de declaração de inconstitucionalidade apenas dos parágrafos segundo do artigo 7º e parágrafo segundo do artigo 22 parece-me que na linha do que foi inicialmente iniciado em divergência pelo ministro Alexandre de Moraes e já seguido também pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Dias Toffoli é como voto senhor presidente agradecendo a palavra muito obrigado ministro de Carmem Lúcia concedo a palavra agora a sua excelência ministro Ricardo Levandóvis boa tarde senhor presidente cumprimento todos os presentes na pessoa de vossa excelência quero iniciar meu voto também cumprimentando o ministro Marco Aurélio que na tarde de hoje proferiu um voto objetivo conciso e como sempre muito elegante eu acompanho em grande parte o voto de sua excelência o relator com algumas ressalvas que data vênia vão coincidir com o voto expressado pelo ministro Alexandre de Moraes eu farei uma brevíssima explanação daquilo que está escrito mas de forma oral de forma verbal para dizer que considero constitucional o artigo primeiro parágrafo segundo da lei impugnada porque aí nós temos atos de gestão comercial que evidentemente não constituem atos de autoridade e se submete à disciplina do direito privado considero também constitucional o artigo sétimo inciso terceiro da lei porque a contra cautela é facultativa como já foi dito e também já foi frisado que o novo CPC autoriza o juiz em qualquer circunstância a estabelecer esta contra cautela uma regra geral e que se insere no poder geral de cautela dos magistrados considero também constitucional o artigo 23 da lei porque estabelece um prazo decadencial de 120 dias porque entendo que se trata de um prazo processual não obsta o acesso à justiça que é constitucionalmente garantido até porque existem outros meios para combater este ato da autoridade passado este prazo decadencial e penso também que esse artigo milita em favor da estabilidade dos atos administrativos dos atos dos agentes públicos considero também seu presidente com a devida vênia constitucional o artigo 25 que diz respeito à proibição da fixação de verbas sucumbenciais e quero dizer que aqui nós estamos diante de uma faca de dois gumes porque ela pode voltar-se contra o próprio impetrante eu penso que é um direito da cidadania impugnar os atos administrativos dos atos dos agentes públicos que considerem ilegais ou inconstitucionais e o estabelecimento de verbas sucumbenciais poderia e isso foi ressaltado salvo engano pelo eminente ministro Cássio Nunes poderia inibir esse direito do cidadão de contestar os atos enfim dos agentes públicos considero inconstitucional tal como fez agora o ministro Alexandre Moraes e outros o artigo sétimo parágrafo segundo porque entendo que esta disposição colide com o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou também chamado de universalidade da jurisdição que está estampado no artigo quinto inciso vinte e cinco da nossa constituição federal que diz que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão ao poder judiciário também tal como disse a ministra Camiluz entendo que essa norma deve ser interpretada de forma ampliativa não é porque diz respeito aos direitos da cidadania e também já foi ventilado por algum ministro que me antecedeu que é sempre possível que o juiz fixe uma contra cautela para enfim garantir o eventual dano à fazenda pública não é com relação a cautelares que se voltem contra questões que digam respeito a servidores públicos e em boa hora trazida a colação pelo ministro Luiz Roberto Barroso eu gostaria de dizer que a única vedação que existe que é uma vedação relativa é aquela que está estampada na súmula vinculante 37 que diz o seguinte não cabe ao poder judiciário que não tem função legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia o Supremo só se manifestou data vênia de forma assim muito taxativa numa súmula vinculante com relação ao aumento de vencimentos quando se tenha por fundamento a isonomia e finalmente seu presidente considero inconstitucional o artigo 22 parágrafo segundo da lei porque a prévia audiência ou a prévia oitiva do representante da pessoa jurídica direito público poderia frustrar uma eventual medida cautelar ou uma tutela de emergência deferida pelo juiz aliás isso também consta no novo código processo civil quer dizer é dado ao magistrado deferir uma tutela de urgência independentemente da oitiva daquela pessoa que é por esta medida atingida portanto seu presidente mais uma vez cumprimentando o eminente relator e desde logo dizendo que lamento discordar mas em pequena parte sua excelência é assim que me pronuncio no sentido de adotar a solução apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes com o qual meu voto coincide muito obrigado ministro de caro levando do aviso considera a palavra agora sua excelência ministro de julgamento para o voto boa tarde presidente também queria cumprimentar a vossa excelência e a pessoa de vossa excelência cumprimentar a todas as ministras e os ministros do tribunal do tribunal e de fato nós estamos vendo que há uma formação que de alguma forma espelha algum tipo de divergência gostaria só de pontuar dois aspectos presidente só para lembrar que entre nós já foi ressaltado o mandado de segurança na verdade se espelha em grande medida e se deu no seu desenvolvimento a partir da reforma de 1926 que deu uma nova roupagem mais restritiva ao habeas copos e portanto a partir daí se tirou portanto da costela vamos dizer assim do habeas copos o modelo do mandado de segurança mas como já foi pontuado aqui de maneira muito ampla por vários colegas nunca se perdeu de vista e essa me parece ser a força da jurisprudência do Supremo nunca se perdeu de vista que aqui sempre se teve uma garantia institucional que deferia ao legislador a possibilidade de estabelecer limites ministra Carmem por último lembrou a questão do prazo que a despeito de ter havido um cem número de incuminações ao longo da história o tribunal sempre perfilhou a tese de que se tratava sim de um prazo decadencial que não impedia o acesso a justiça e portanto esse foi o entendimento que não me parece que seja razoável e a despeito das boas fundamentações de agora se discutir ou se rediscutir a matéria também devo dizer que diante de todo o debate até para se ter uma coerência no que concerne a todo questionamento e uma certa ordem depois no posicionamento e na afirmação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade eu estou meu posicionamento é muito próximo daquele já avançado aqui pelo ministro Alexandre de Moraes a mim me parece que aqui temos de fato uma situação que talvez dê ensejo a algum tipo de reflexão eu tinha até feito em relação ao parágrafo segundo do artigo 7 uma proposta de interpretação conforme no sentido que também se aproxima da posição do ministro Barroso que para conferir interpretação conforme tão somente quanto a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior ao permitir unicamente nesta situação a concessão de medida cautelar desde que ocorra depósito judicial ou qualquer outra garantia equivalente é uma prática que nós já vemos sobretudo na justiça federal em que muitas vezes os produtos são perecíveis e se faz então a autorização mediante a a calção eu também devo dizer que embora compreenda a argumentação mas olhando da minha perspectiva também como antigo advogado da União que não é qualquer condicionamento a eliminar tendo em vista a audiência prévia do representante judicial da pessoa jurídica de direito público que deveria ser considerada inconstitucional mas em alguns casos certamente isso pode ocorrer tendo em vista o risco de uma sensível afetação ao mesmo perecimento do direito nesses casos é mais ou menos pacífico na doutrina que negar eliminar em determinados casos é negar a própria concepção da proteção judicial efetiva compreende-se também aqui e me parece que em muitos casos especialmente em se tratando de ações de caráter coletivo que seria inclusive recomendável que se ouvisse o representante da pessoa jurídica mas é compreensível que também se afirme que toda vez que essa audiência puder importar no comprometimento da proteção judicial efetiva nós vamos ter uma situação que leva mesmo a inconstitucionalidade e nada impedirá também que o próprio juiz assim entendendo faça essa audiência tendo em vista a própria reflexão citada de modo que eu gostaria de fazer esses acréscimos inclusive a guisa de obterdicto mas até para facilitar o o encaminhamento presidente eu vou me alinhar ao voto do ministro Alexandre de Moraes com essas considerações especialmente de que na vida prática por exemplo no que concerne a liberação de mercadorias já se tem pelo menos uma jurisprudência no âmbito da justiça federal em que se admite a garantia ou calção e que também me parece que devemos sempre refletir até mesmo sobre a conveniência em casos de ações coletivas que tem grande repercussão e ouvir a pessoa jurídica de direito público mas é claro não nego a possibilidade de que a fixação em abstrato pode levar em muitos casos ao comprometimento da própria proteção judicial efetiva de modo que estou assim com essas com esses acréscimos acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes pedindo vênia as posições em contrário muito obrigado até da comissão até lavrei aqui que não estava impedido na linha da jurisprudência do tribunal mas considerando o debate profundo que já se fez acho que e o meu meu projeto de voto inicial tinha 55 páginas mas eu quero poupar o tribunal desse sacrifício mas eu fiz questão de mencionar a obra emblemática de vossa excelência com um grande amigo como vossa excelência sabe é um autor importante desse texto também é verdade eu então vou também sintetizar bastante com relação ao artigo 1º parágrafo 2º da lei 12.016 que não cabe mandato de segurança contra atos de gestão comercial nós sempre fazemos o direito administrativo a diferença entre atos de império e atos de gestão muito embora haja algumas peculiaridades em atos de gestão que acabam encerrando o cabimento de mandato de segurança mas não é o caso específico com relação ao artigo 7 do inciso 3º no sentido de que o juiz pode definir a medida cautelar e exigir uma contra cautela essa é uma figura antiquíssima que foi construída pelo professor Guilsepe que eu vendo quando ele e pelo professor Pedro Calamandrei quando eles estruturaram a medida cautelar assentando que ao definir uma medida cautelar poderia-se criar um prejuízo para o requerido então admitir-se uma cautela sobre a cautela ou seja se o juiz por exemplo proibisse a alienação de um imóvel ele poderia determinar que a outra parte prestasse uma garantia de cobrir os prejuízos pela não alienação do imóvel então é uma matéria sedimentada na doutrina e na jurisprudência exatamente com base nessa obra que eu me referi do ministro Gilmamesi professor Anuvaldo e eu também reprisei no livro que tive oportunidade de lavrar sobre o tema mandato de segurança eu entendo que realmente o artigo 7º parágrafo 2º ele não é inconstitucional foi uma opção do legislador até mesmo porque as hipóteses de eliminar nesses casos a hipótese não poder ser concedida eliminar nesses casos é porque elas encerram decisões em regra de caráter irreversível então assim como o legislador de 73 e de 90 estabeleceu que o juiz não poderia dar a definir eliminar que gerasse a irreversibilidade da situação fática assim também o fez o legislador no mandato de segurança não pode conceder eliminar que tenha por objeto compensação de crédito compensou o crédito depois para rediscutir um tema muito mais difícil entrega de mercadorias uma vez entregue não haveria o retorno e concessão de aumentos para ser concedido aumento a situação se torna irreversível por outro lado essa possibilidade de audiência antes de se definir eliminar contra o poder público é porque há um tratamento até diferenciado que não é só o poder público que lesa direitos mas criou se o mandato de segurança para utilizar se só contra o poder público então criou se essa franquia de ouvir o poder público para avaliar e mensurar o prejuízo que o poder público sofreria entretanto entretanto aqui também acho bastante razoável estou adotando a tese de que esse dispositivo merece uma interpretação conforme a sugestão que eu estava apontando no meu voto é otorgar uma interpretação conforme a esse artigo autorizando a concessão de tutela inclusive eliminarmente quando existente risco inconcreto ao direito material ou a utilidade do provimento judicial na hipótese de julgamento ou seja quando depois desse deferimento não teria a menor utilidade a prestação judicial entregou a mercadoria acabou-se a possibilidade de se devolvê-la entretanto essa minha fórmula se encaixa perfeitamente a fórmula sugerida pelo ministro José Roberto Barroso no sentido que quando traga risco ao direito se não me engano oferecimento do direito então acho que essa fórmula se encaixa bem aqui com relação a compatibilidade do artigo 23 da lei do mandato de segurança estabelecendo o prazo de 120 dias aqui a raciocínio está no fato de que a lesão ao direito pelo poder público ela merece uma remoção imediata sob pena de solidificar aquela lesão então se efetivamente ou se efetivamente uma lesão pelo poder público é a parte desse prazo exíguo que em nada é inconstitucional tanto mais que hoje nós temos a tutela de urgência consagrada para qualquer tipo de processo e procedimento no próprio código de processo civil então esse prazo de 120 dias está consagrado na nossa súmula 632 no sentido de que é o direito de requerer mandato de segurança extinguir-se-á depois do prazo de 120 dias sob pena de decadência e aqui eu chamo a atenção inclusive para o seguinte além de odiariamente o juiz poder definir ou eliminar numa ação de cognição plenária e não sumária como é a cognição no mandato de segurança se a parte perde o prazo essa decisão não faz coisa julgada material ela poderá pretender veicular essa pretensão em outra ação própria por fim a ausência de verbo honorário que está consagrada também na súmula 512 do Supremo Tribunal Federal ela visa evidentemente a não inibir a que a parte faça uso de um remédio constitucional de tamanho eminência como só de ser o mandato de segurança com receio de ter de pagar ônus sucumbenciais essa que é verdadeira raciocente dessa proibição dessa interdição de haver honorários sucumbenciais porque um remédio dessa eminência digamos assim um ato lesivo do poder público quanto particular ele tem de ter o direito de imediatamente se voltar contra esse ato sem o receio e sem a inibição de ao final ter que pagar custos e honorários isso foi exatamente a razão de ser da súmula 512 do nosso da nossa corte por isso eu concluo por julgar em procedente a ação e parcialmente procedente para outorgar a interpretação conforme o artigo 7º parágrafo 2º nos termos do voto do ministro Roberto Barroso e aí nós temos um mosaico de decisões mas que por generosidade de alguns colegas aderiram a uma tese mais ampla que foi a tese se não me engano do ministro Alexandre Moraes então por maioria a corte conheceu integralmente da DI vencido parcialmente o ministro Nunes Marques queria que vossa excelência acompanhasse para eventualmente eu não ter nenhum desvio na proclamação do resultado parcial procedência para declarar inconstitucionalidade dos artigos artigo 7º parágrafo 2º e artigo 22º parágrafo 2º da lei 12.016 nos termos do voto do ministro Alexandre Moraes que obteve nesse particular maioria vencido parcialmente o ministro Marco Aurélio que declarava inconstitucionalidade dos artigos primeiro parágrafo 2º a expressão do artigo 7º inciso 3º e artigos 23 e 25 nos termos do seu voto e ainda vencido o ministro Edson Fachin que também declarava inconstitucionalidade do artigo 1º parágrafo 2º e a expressão do artigo 7º inciso 3º nos termos do voto do relator e aqui vencido também o ministro Nunes Marques que conhecia em parte e julgava em procedente a ação e também vencidos dos ministros Alberto Marros e Luiz Fux que julgavam procedente em parte nos termos dos seus votos que foi exatamente a interpretação conforme que nós demos o artigo 7º e o artigo 22 ao passo que a maioria entendeu inconstitucionalidade os artigos 7º e 22 então o resultado final é a parcial procedência para declarar inconstitucionalidade os artigos 7º parágrafo 2º e artigo 22 parágrafo 2º da lei 12.016 2009 nos termos do voto divergente do ministro Alexandre Moraes vencidos parcialmente ministro Marco Aurelio ministro Edson Fachin ministro Nunes Marques ministro Alberto Barroso e Luiz Fux nos termos dos seus respectivos votos essa é a proclamação do resultado alguma dúvida sobre essa proclamação eu consegui claro que como relator presumo que vossa excelência designe o ministro Alexandre de Moraes o redator do acordo exato exato em geral acordam o ministro Alexandre Moraes estão todos de acordo bom tendo em vista o adiantado da hora as audiências que a presidência impõe eu agradeço a presença de todos amanhã podemos reiniciar ministro Luiz Marques com seu voto naquele processo da responsabilidade civil então amanhã iniciamos com o voto do ministro Luiz Marques depois seguimos a pauta publicada agradeço a colaboração de todos colegas dos advogados e dos nossos colaboradores e sempre servidores e declaro encerrada a sessão e aí e aí e aí e aí